Há duas forças opostas que sempre dominaram o mundo. Uma força centrípeta que alimenta o egoísmo, o individualismo e o nacionalismo. E uma força centrífuga que alimenta alianças globais ou pactos globais. Enquanto, por um lado, vemos caminhos para a construção de grandes alianças, como, por exemplo, a União Europeia, a União Africana, a União dos Países da América Latina, etc. Por outro lado, vemos reivindicações de nacionalismos e os vários exits destas uniões. Mas sempre foi este o caso. Desde a antiguidade, a parte da formação de vários países e culturas, houve também um movimento mais universalista, como a expansão dos impérios, por exemplo. Pensemos no Império Romano, que está mais próximo de nós, ou no de Alexandro Magno, que assumiu a língua grega como a língua comum de todo o império. Um pouco como o nosso inglês de hoje. A par do universalismo político, houve também a difusão de uma concepção filosófica definida como cosmopolitismo, que relativizava a nacionalidade, enfatizava a cidadania mundial, a fraternidade universal e a igualdade entre todos os homens. Cada sábio verdadeiro considerava-se um cidadão do mundo. Por exemplo, o teógenes, o cínico. Mesmo no cristianismo, desde o início, houve quem quisesse judaizar os cristãos, com a imposição da circuncisão e outras leis mosaicas, como vimos na primeira leitura de hoje. Se não fores circuncidado segundo o costume de Moisés, não poderás ser salvo, ouviu-os. Por outro lado, havia aqueles como o apóstolo dos gentios, Paulo, mas também Barnabé, que discordavam e tinham uma visão mais universal do cristianismo. Não há mais judeus ou gregos. O cristianismo, pela sua própria natureza, tem uma vocação universal. A própria palavra católica, em grego, significa universal. Essa universalidade baseia-se, na verdade, de que somos todos filhos do mesmo Deus. Portanto, todos irmãos, ou fratelli tutti, como diria o Papa Francisco. Porque todos somos todos iguais, mesmo que cada um seja diferente. Se trata de um universalismo que respeita cada povo e cultura, cada língua, cada pessoa. No evento universal de Pentecostes, o Espírito não fez todos falarem a mesma língua, mas todos compreenderam o que os apóstolos disseram, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua. No seu testamento espiritual, do qual ouvimos hoje outra parte, Jesus ofereceu três dons maravilhosos. Primeiro, nós, eu e o Pai, iremos ter com Ele e faremos a nossa morada com Ele. Algum tempos atrás, vi uma ficção, onde, na televisão, onde, para uma ocasião especial, um casal queria dar ao outro, um ao outro, o maior presente. Sem o saber, ambos tiveram a mesma ideia. Apareceram para o seu encontro vestidos de papel de embrulho e como um laço na cabeça. Eles compreenderam que o maior presente que podiam dar um ao outro era o dom de si mesmo, de si próprios. Jesus fez o mesmo, entregou-se e prometeu habitar em cada um de nós para se estabelecer conosco. Deste modo, onde quer que vamos no mundo, estaremos sempre em casa, porque Deus habita conosco. Onde há Deus, há casa. Assim, os cristãos são como tartarugas ou caracóis, que estão sempre em casa, para onde quer que vão. O segundo dom é o dom do Espírito Santo, que nos ensinará e nos recordará todas as coisas. Jesus usa o termo paráclito, traduzido com consolador, ou defensor, ou antes salvador. Paráclito vem do verbo para e caleu. Para seria perto de, e caleu, chamar, chamar perto, invocar. O terceiro presente é a paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, porque é que o seu coração não seja perturbado nem tenha medo. Mas não há paz como o mundo lhe dá. Não é como a paz romana ilustrada na Arra Pachis, o belo monumento romano, que podemos contemplar aqui, perto, na margem do rio Tibre. Este celebrava o período de paz estabelecido no imperio, como César Augusto. Para isso foi também chamado Paz Augusteal. Era uma paz mantida pela força. Os romanos disseram, Estes são os três presentes que Jesus nos deixou hoje. No entanto, como nos lembra Pizarro Ferro da sua bela canção, o regalo mais grande, o maior presente. Há presentes que você recebe e depois perde, não abre, deixa-os no comboio, não aceita. Por outro lado, existem outros presentes que você abre e depois chora, está feliz e não fecha. Pode acontecer que mesmo os presentes que Jesus nos dá os deixemos orgulhados e esquecidos. não são dons que Jesus nos dará no futuro, no paraíso, mas que Ele nos dá no presente. Jesus, seu Pai, quer-me habitar na nossa casa agora. O Espírito Santo quer vir em nosso auxílio agora e libertar-nos de todo o medo neste mundo. E Jesus deixou-nos a paz aqui, nesta terra. Mas onde está esta paz e os outros dons? Por que não o conseguimos ver? Talvez, porém, ainda não temos desembrolhados presentes. Deus abençoe a sua vida. E... ... Amém.